Bom, você deve ter noção que a sua largada está diretamente ligada com o seu objetivo na prova Vamos supor que o seu objetivo seja melhorar o seu recorde pessoal, bater o seu tempo Numa prova de 5km, seja ser o objetivo dessa prova Não faz sentido com o objetivo desse você se posicionar lá na frente com o pessoal do pelotão de elite Vamos assim dizer, até porque tem provas que limitam esse pessoal que larga aí na frente Então você vai ficar naquele meio, bem no bolo Por quê? Como na prova você que vai buscar o seu recorde pessoal Não importa se duas, três pessoas te passarem, você vai estar correndo com você mesmo Então quando você passar pelo pórtico de largada, o seu tempo vai ser liberado E quando você voltar, retornar, é que vai fechar seu tempo Geralmente as provas hoje tem chip justamente para isso Então a dica que eu dou em quase todas as provas é melhor você, corredor amador Que tem esse tipo de objetivo, se posicionar do meio para o final da multidão Porque isso vai permitir você soltar ali seu cronômetro com calma Você passar pelo pórtico de largada com calma E se você tiver com a estratégia de já sair correndo forte Você vai conseguir desempenhar isso super bem Às vezes quando você larga na frente ou no meio Você solta o seu cronômetro pessoal E aí acontece de você ficar dando ali zigue-zague para passar do povo Ou então você ficar dando aquela passadinha no mesmo lugar Esperando desenrolar todo aquele funil, toda aquela multidão Se dissolver e geralmente isso acontece, tá bom? Agora duas coisas que você tem que ficar ligado com relação à largada A primeira é a seguinte, chegou no local da prova Dá uma olhada rápida no número de corredores e como é o pórtico de largada Se o pórtico for muito pequeno ou muito curto Com certeza vai acontecer aquele funil, tá bom? Na hora da largada E nessa prova você já se posiciona lá no final Para que todo esse funil se desenrole e você possa largar bem E o segundo ponto é o seguinte Se a prova tem caminhada também e não houve uma separação dos horários O pessoal da caminhada sair primeiro, por exemplo, ou depois Pode ter certeza que vai dar confusão se todo mundo largar junto Porque o pessoal da caminhada vai sair ali de forma zen No ritmo deles E você que é da corrida vai ficar ali com pressa Tentando zigue-zaguear o povo Tentando ali ao máximo ultrapassar Então fica ligado nesses dois fatores, tá bom? E um outro ponto muito importante com relação à largada É o seu aquecimento Se você faz o aquecimento ali 10, 15 minutos antes da prova E você quer largar lá na frente Tenha certeza que seu corpo vai desacelerar Porque lá no meio do povo Não vai ter como você ficar realizando uma corridinha no mesmo lugar Uma corrida estacionária O máximo que você vai conseguir fazer é alguns saltitos E olhe lá, porque tem prova que fica muito cheio E você tem que ficar ali parado Então assim, eu aconselho sempre os meus alunos Se posicionar do meio para o final Como eu falei, geralmente as provas que nós participamos são de chip Então não faz muito sentido Você ficar lá na frente tentando sair Porque o seu tempo só vai ser liberado quando você passar pelo pórtico Tá bom? E você evita toda essa confusão Desse funil que acontece De ficar zigue-zagueando De ficar ali correndo Esperando alguém correr na sua frente Ou algo do tipo E o seguinte Se você tá iniciando a corrida agora E quer iniciar de uma forma correta De uma forma estruturada Eu preparei um material bem bacana pra você E lá nele Eu te dou acesso a 3 treinos Seguindo a minha estratégia de treinamento Então digita eu quero aqui nos comentários Que eu vou estar entrando em contato com você Pra liberar esse material pra você Valeu!